Bom pessoal, tudo bom? Eu vou responder hoje uma pergunta que me faziam antigamente muito, né? Hoje em dia nem tanto, hoje em dia eu vi que o público hoje do canal é mais de pessoas mais entendidas do assunto, antigamente era mais de entusiastas, né? Então surgia muita questão, por exemplo, de qual é a minha formação, né? O que cursos que eu fiz, o que eu deixei de fazer pra conseguir consertar aí os aparelhos novos, antigos, ovulados, né? Sendo que eu nunca, eu não trabalhei com isso na época que essas televisões eram comuns, né? E é uma questão bem interessante, eu nunca respondi porque eu nunca gostei de falar sobre mim mesmo, eu sempre gostei um pouquinho mais de privacidade, né? Mas eu acho que é interessante sim pra ser, é uma questão sim interessante ser respondida, principalmente pra quem é entusiasta, né? Quer seguir os mesmos passos ou alguma coisa parecida, né? Ou ter uma ideia. E eu vou falar então a respeito disso. Mas uma coisa é certa, a minha formação acadêmica, pelo menos na área, eu poderia falar em um minuto aqui, né? E a parte de experiência mais prática, vamos dizer assim, ou autodidata, melhor ainda dizendo, né? Autodidata. Levaria, sei lá, os outros nove minutos do vídeo, né? Um vídeo padrão aí de dez minutos do YouTube. Mas afinal, assim, o que que... Falar um pouquinho, né? Das influências que eu tive desde a minha vida, né? Desde que eu comecei até chegar onde eu tô hoje, né? Que eu já trabalhei com projetos, tudo, né? Faço conserto de circuitos eletrônicos. Mas é aquela coisa, né? Eu não gosto muito de gabar, de me gabar, mas... Eu sou que nem aqueles caras lá que, sei lá, seis, sete, oito, dez anos, né? Já começou a mexer com essas coisas. É que é ruim falar isso porque... Esse negócio de idade, de que você começou a fazer alguma coisa, não só pra quem mexe com eletrônica, mas pra, sei lá, quem toca um instrumento, ou quem pratica um jogo, ou sei lá, qualquer coisa, sempre o cara quer falar, não, porque eu já tava mamando ainda no berço e eu já tinha interesses, né? Tipo, vira uma competição, é que nem salário, todo mundo quer ganhar um milhão, né? Todo mundo ganha um milhão de salário. Como que eu comecei? Eu comecei lá pros meus... Eu não sei, eu não lembro exatamente da data, né? Mas, assim, eu comecei lá pros meus oito anos, só falando um pouquinho de quando eu comecei, depois eu vou falar pra acadêmica, depois das experiências práticas que demoram mais. Eu comecei bem cedo, mais ou menos nos meus oito anos, eu lembro que meu pai, ele tinha um rádio que não funcionava, né? E um dia ele chegou pra mim e falou, ah, vem cá, vamos ver se a gente faz esse rádio funcionar. E a questão é que esse rádio nunca voltou a funcionar, mas na hora lá ele abriu, ele já tinha um ferro de solda, porque ele já mexia um pouquinho com isso, né? Mas nunca trabalhou, ele só... Ele tentou trabalhar com isso, né? Eu tenho vários tios aí que trabalharam com isso, mas meu pai especificamente não, mas ele já tinha algum conhecimento. E a questão é que abriu o rádio, não funcionou, né? O rádio nunca voltou a funcionar, mas duas coisas me chamaram a atenção. Primeira foram os resistores, né? Aqueles resistores pretinhos, coloridos. Aquilo eu achei muito bonitinho. Eu olhei e falei, nossa, que fofura que é isso aí. Achei muito bonitinho, né? Aqueles resistorzinhos pretos cheios de anelzinho. Eu achei muito legal aquilo. Foi o que me chamou a atenção primeiro. Eu era bem jovem, né? E uma segunda coisa que me chamou a atenção também, nesse mesmo caso, foi por que o rádio tinha aquele número de peças, né? Por que não tinha uma peça a mais, não tinha uma peça a menos? Por que não tinha uma peça só, né? Por que o rádio não era feito com uma peça, né? Isso é uma coisa que, na hora, quando eu vi aquilo lá, me chamou bastante a atenção. E aí foi o estopim, né? Eu comecei a gostar de eletrônica e tal. E mais falando ainda da parte... Falando ainda não, né? Falando da parte mais acadêmica primeiro, que eu acho que é talvez a menos interessante, não sei. O primeiro contato mesmo que eu tive com a eletrônica formal, né? Professor, aluno. Foi num curso técnico na ETGV, aqui em São Paulo, né? Aqui na Ipiranga. Quem aqui de São Paulo conhece. É a Escola Técnica Estadual Getúlio Vargas. Foi o primeiro contato que eu tive com a eletrônica. Eu fiz um curso de mecatrônica lá, né? Nunca fiz o estágio, porque logo que eu terminei o curso eu já comecei na faculdade. Então eu nunca fiz o estágio, eu não tenho o diploma. Mas eu acho que talvez foi o curso, assim, que mais importante da minha vida toda, até hoje. Eu tinha mais ou menos uns 17 anos quando eu fiz esse curso. E o curso foi muito diferente, né? Eu acho que coincidiu muitas coisas boas juntas. Professores muito bons, muito competentes. Professores que tinham vontade de ensinar. O que é uma coisa que parece, né? Óbvio, mas é muito difícil você achar professores que gostam de ensinar. É difícil. E lá, basicamente, todos os professores gostavam de ensinar. A estrutura... Tinha uma estrutura legal e... E o que era mais interessante é que o grupo, os alunos, o grupo de alunos lá desse curso aí, eles eram muito interessados, né? Era um público mais velho, tinha todo tipo de gente, né? De todos os tipos de idade, né? Tinha gente lá de 40 anos, que nem tinha um engenheiro elétrico lá de 40 anos. Encheu o saco dele, coitado. E tinha outras pessoas que queriam mudar, né? Queriam fazer alguma coisa autônoma. Enfim, era muito variado. E o pessoal era muito... Muito interessado. Então, isso aí ajudou bastante, né? Então, um aproveitamento muito bom. E uma das coisas que mais me marcaram na vida toda foi as aulas que eu tinha de eletrônica. Eletrônica básica. Lá nesse... Isso foi, assim, o essencial. É a minha base mais forte que eu tive de eletrônica. Porque tinha um professor, primeiro semestre. Eu acho que era... Era Tsoyoshi o nome dele. Eu não lembro muito bem. A gente falava muito dele. Eu acho que era Tsoyoshi. Não sei se era bem isso, tá? Porque faz muitos anos. Isso vai fazer o quê? 20 anos já? E... Tinha esse professor, esse Tsoyoshi. Ele que colocou, né? Na minha cabeça, que esse negócio de... Não é voltagem, é tensão. Não é amperagem, é corrente. Ele sempre batia muito nessa tecla, né? Ele falava que não ia sair ninguém de lá falando amperagem. E realmente... Eu acho que ninguém de lá saiu falando amperagem. O que é um absurdo também falar amperagem. Se você for ver, né? Do ponto de vista... Formal, né? Uma pessoa que... Você não vai dizer assim, querer ser um exemplo. Mas querer passar um conhecimento. Ela falar amperagem é um erro muito grave, né? Isso é pra um robista, um amador. Alguém que tá começando é aceitável, né? Mas pra alguém que já é... Que julga ter uma formação mínima. Eu acho que já não vale a pena, né? Mas eu tive conceitos lá muito bons, né? Que nem a primeira lei de homem. Resistência equivalente. Medidas de multímetros, né? Como que se faz em multímetros? Multímetros... Sabia que multímetro, quando você vai medir... Você faz uma medida com multímetro. Ele interfere na medida? Interfere na medida. Claro, tem multímetros que são feitos pra interferir o mínimo possível, né? Mas, tipo, são todos os conhecimentos que eu tive lá. Paquímetro. Como construir uma PCB. Sabe que tem regras pra fazer uma PCB? Eu aprendi lá. Curso de... Curso não. Aulas de descascar fio, cara. Parece uma coisa tão básica, né? E... Mas eu tinha muita dificuldade de descascar fio. E foi lá que a gente foi aprendendo a descascar fio. Então, esse curso foi uma coisa... Foi a coisa, eu acho, que é mais importante na minha vida, né? Colegas interessados, professores interessados, professores bons. Um curso fenomenal, cara. Fenomenal. Excelente qualidade. E... Mas eu acabei não fazendo... Não levando adiante, né? Porque eu fiz mecatrônica. Mecatrônica tinha muita mecânica. Mecânica é uma coisa que eu não gosto. E... Fora que eu já engatei logo uma faculdade. Eu sou formado em engenharia civil. Talvez a maioria não saiba, né? Mas eu sou formado em engenheiro civil. E apesar de não ter tantas coisas... Tantas coisas em comum com a engenharia eletrônica, né? Mas a forma de raciocínio e as ferramentas matemáticas, elas são sempre muito importantes, né? Elas são comuns entre as duas áreas, né? Então, eu tenho bastante conhecimento da parte matemática. Eu cheguei a fazer algumas matérias de eletrônica nessa mesma faculdade. Aí acabou faltando alguns detalhes, né? E eu não levei o curso adiante. Também eu tava... Na época eu tava trabalhando, né? Na área de eletrônica e... Eu tava meio desanimado e acabei desistindo, né? Mas eu fiz... Eu tenho conhecimento em algumas... Eu fiz até o... Eu não lembro, mas eu acho que eu fiz... Não sei se eu cheguei a fazer algumas matérias do quarto ano, de seis, né? Mas eu fiz o terceiro. Eu só... Eu não passei de eletromagnetismo. Eletromagnetismo é o inferno. Aqueles gradientes divergentes. Aquilo é um diabo. E já fazia muito tempo que eu... Que eu tinha visto o negócio de cálculo, né? Cálculo dois. E aí eu tava meio de saco cheio na época e acabei desistindo do curso, né? Mas eu tenho algum... Eu fiz algumas partes de engenharia. Eletrônica também, né? Não pode... Não é uma coisa que se joga fora. É um conhecimento que se joga fora. E mais recentemente, eu também... Não tem a ver tanto com a minha área. Mas eu sou formado em... Sistema de... Insegurança da informação pela FATEC, né? Faculdade de Tecnologia aqui do estado de São Paulo. Então eu tenho alguns conhecimentos voltados pra eletrônica, né? Mas a programação... Mas a programação também tem a ver com a eletrônica, né? Arduino, né? Como é que chama? Microcontroladores, memórias, como funcionam processadores, né? Toda essa parte aí tem a ver com a eletrônica, mas não é um curso que não é alinhado com a eletrônica. Você tem que saber algumas coisas, óbvia. Porque a segurança depende delas, né? Então... Então é assim, essa é a minha formação. Ah, não. Eu tenho mais uma formação também. Que... É do Instituto Universal Brasileiro. Eu acho que foi o... Assim, na questão de... Voltado, assim, mesmo pra televisões antigas, foi essencial, primordial. Eu fiz esse curso em 2012. Eu não peguei o certificado porque eu não tive paciência pra aquela cordualha lá. Eu acabei desistindo. E também o certificado pra mim não era importante. Porque o importante era o conhecimento. E... Cara, é um curso fenomenal. Eu não sei se hoje em dia continua igual. Porque esse curso que eu fiz em 2012 era altamente desatualizado. Pra você ter uma ideia, o curso era tão desatualizado que não falava sobre processadores. Televisões processadas, né? Com processadores. Pra você ver o nível de desatualização. Era do final dos anos 80, eu acho, o curso. Depois nunca mais foi atualizado. Pô, meu, caiu como uma luva pra mim. Então, lá em Flá falava sobre circuitos discretos. É, como que funciona uma televisão com tambor, né? Aqueles de tambor. Osciladores. Se você for pegar um curso moderno, como a televisão sintonizar com o varicap? Pô, isso é uma... Tem uma teoria tão enorme por trás dos varicaps, né? Tudo bem que o rádio, ele ainda usa esse tipo... Talvez se você for fazer um curso de rádio, você vai ver sobre isso. Mas, enfim, né? Caiu como uma luva pra mim. E... E foi muito bom essa parte de... Do Instituto Universal Brasileiro, né? Foi muito legal. Me ajudou muito. E questão de circuitos discretos, demoduladores discretos, né? Eles falam sobre o pau-eme. Então, assim, tem uma teoria robusta por trás. Pra quem quer mexer em televisão mais nova, né? Aí dos anos 90, o curso não... Eu não considero um curso legal, não. Apesar das bases que tem, né? A base de eletrônica, que é muito boa também, né? No curso, muito legal, muito bacana. Você vai precisar estudar também, não adianta só... Só com o curso, sozinho, né? Você vai ter que ter muita prática também. Mas, assim, o curso, pra mim, caiu como uma luva, foi fenomenal. Eu vou ter que fazer mais um corte. A parte acadêmica, então, é isso, né? ETI, Getúlio Vargas, a formação de engenharia que eu tenho, e a FATEC, a Faculdade de Tecnologia e o Instituto Universal Brasileiro. Né? Esses quatro aí. Agora, formação prática. Acho que essa aí é tão importante, ou de repente até mais, do que a parte teórica da coisa. Porque onde você vai ganhar mais conhecimento é praticando, cara. É que nem que eu tenho uma história aí que o pessoal fala, né? Que tem... Você fica bom depois de 10 mil horas de prática, e isso é verdade. Não sei se são 10 mil horas, né? Mas, assim, quanto mais você pratica, melhor que você fica. É aquela história de ficar 1%... Você tem que ser 1% melhor do que você era ontem, né? Todo dia você tem que ser 1% melhor. É assim que você fica bom em alguma coisa. Então, essa parte também tá muito atrelada a você gostar, né? Da coisa aí. Então, que nem eu falei, né? Eu comecei com aquele... Vendo aquele rádio lá com... Eu lembro que quando eu comecei, o estanho que eu usava, né? Que o meu pai me deu. Era um estanho, era um quadrado. Era uma barra de estanho. Você tinha que cortar os pedacinhos porque o ferro não derretia, né? O ferro de saldo não vai derreter. É uma barra de estanho. Então, você tinha... Eu ia cortando, ia fazendo, ia mexendo assim. E aí, eu fui começando... Eu comecei com revista, né? Eu tinha revista aqui. Revista, vamos ser bem sinceros, né? Não te instrui quase nada. Instrui pouca coisa. É mais curiosidade. É que nem vídeo no YouTube, né? Não instrui muito. Instrui pouca coisa. Mas instrui. Se você... Se você lê, né? Lê as entrelinhas ali. Você consegue ir aprendendo. Eu aprendi uma fagulha aqui, uma fagulha ali, uma fagulha lá, uma fagulha. Então, você tem que ter um pouco de persistência pra você ir depois juntando todas essas fagulhas de conhecimento. Mas dá, né? Dá pra aprender. E eu comecei fazendo isso, né? Com revista. Aprendi algumas coisas em revista. E tinha uma revista que vinha com... Eu lembro até hoje. Uma revista que vinha com umas PCB. E nunca tava pra montar. Porque eu não sei se aquele negócio era de outro país, de onde que era. Sempre tinha peça que você não achava em lugar nenhum. Mas ainda servia, por exemplo, código de cores. O que é um capacitor. Essas coisas, essas coisas básicas. Eu sempre aprendi nesse tipo de situação, né? Uma outra coisa também que me ajudou nessa época era... Tinha... Aqui em casa tinha duas televisões antigas, né? Antigas não. Da década de 90 ou 80. Aquela Telefunk lá louca. E a CC... Uma CC que tinha aqui na sala. E foi aí que eu comecei a... Eu comecei a mexer nas televisões. E tentar consertar, né? A Telefunk eu cheguei... Ia detectar... Mexendo, né? Compa multímetro, vai mexendo. E eu consegui detectar uma peça com defeito. Troquei ela. Só que eu pus uma peça que... Um resistor, né? Que era de baixo potência. Na hora que o resistor queimou, a televisão foi junto. E aí depois eu não consegui mais consertar. E uma... Eu também mexi muito numa CC que tinha aqui da sala. De 29 polegadas. Uma vez... Uma vez... Olha só como é que é as coisas, né? Eu sabia que a televisão tava estragada. E que não ia mais usar, né? Ela tava encostada. E aí eu falei pro meu pai se eu podia mexer na televisão. Ele falou... Ah, não. Pode mexer só no... Só cuidado pra não tomar choque, né? Olha só. Isso de até o quê? Uns... Vai uns 12 anos? Uns 13 anos. O conselho foi esse. Só não vai tomar choque. Mas aí foi... Foi pela primeira vez que eu comecei... Que eu consertei também, né? Essa televisão aí eu também consertei. Eu... Era um capacitor podre, né? Tinha um capacitorzinho lá. Acho que era da fonte. Eu não sei de onde que era. E na hora que eu puxei assim, um lado tava solto. E aí... E aí você tá vendo como que você vai pegando experiência, né? E às vezes você até consegue consertar algumas coisas. Porque alguns defeitos... Eu diria até que uma boa parte deles são bem simples. E aí você vai consertando. E isso vai ficando na sua cabeça. Você vai... Vai entendendo, né? E vai... Você vai criando um know-how, né? Uma experiência. Eu lembro também que nessa época tinha... Meu pai, ele tinha feito um curso de... De rádio também. De montagem de rádio, eu lembrei. Do Instituto Universal Brasileiro também. E... Só que o curso tava muito ruim. Aí depois eu fiquei enchendo o saco. Enchendo o saco dele. Até que ele comprou o curso pra mim. E aí esse curso veio. Eu lia os negócios. Mas era... Era muito... É... Muito avançado, né? Eu devia ter uns 10 anos nessa época aí. Eu... Não tinha capacidade nessa época de entender, né? O que que era um... Uma tensão. Uma corrente. Eu queria... Eu queria pegar os negócios lá. Montar. E fazer funcionar, né? Tinha as experiências. Muito legal as experiências. Depois eu fiz mais pra frente as experiências. Bem legais. Bem interessante. E... Só que também veio faltando peças. E eu nunca consegui comprar. Até um dia eu vou... Vou falar sobre vendedores da... Vendedores de eletrônicas em geral, né? Vou fazer um vídeo sobre isso também. É um vídeo que eu quero fazer. Mas eu sei que eu nunca consegui comprar essas peças aí. Nunca consegui montar esse rádio. Vou ver se eu monto... Eu até comecei a mexer. Eu já montei uma parte dele. Um amplificador. Eu consegui fazer funcionar, tá? Então fica aí um spoilerzinho. Desculpa aí, gente. É... Mas uma coisa também que... Eu tinha. Uma outra televisão que eu tive. Que foi a que mais me instruiu. Foi uma safarizinha. Uma Philco Ford Safari. Por isso que eu tenho tanta... Tanto apego a esse tipo de TV. Tanto é que eu tenho uma coleção grande delas. E foi nela que eu realmente... A primeira vez que eu falei assim. Eu consertei... Consertei uma televisão com métodos, né? É... Eu até falo... Foi mais ou menos na mesma época de uma Samsung que eu tinha. Que eu falo que foi a primeira. Mas elas foram, assim, juntas, né? A Samsung eu já peguei em 2008, mais ou menos. E consertei essa Philco Ford. Eu fiquei vários anos com ela. É uma televisão que eu usava muito quando era adolescente, né? Tinha uns 13, 15 anos. Ela tinha o quadro reduzido. E até um dia ela queimou. E aí eu mexi tanto na coitadinha. Que ela, assim, morreu, apagou. E não tinha... Os transistores já não eram mais originais. A gente tinha trocado por todos os transistores que eu já tinha visto na minha frente. De lado, de frente. De trocar. Eu acho que eu fiz uma salada gigantesca naquela televisão. Enquanto eu tava aprendendo, né? E aí, nessa televisão, eu fui começando a aprender, né? A importância de você saber, por exemplo, você ler um datasheet de um componente. Você pega o... Porque os transistores que a TV usa não existem mais, né? Então, eu tive que entender... E lembrando que nessa época, né? Não tinha internet. Internet não era isso que a gente tem hoje. Você coloca lá equivalência, pá, pá, pá e pronto, né? Aparece todos os transistores do mundo aí que você pode substituir. Naquela época, não tinha internet, né? Então, a gente quer dizer, não tinha internet como a gente conhece. E não tinha como você pesquisar. Às vezes, até datasheet era difícil. Mas aí, eu fui nessa TV que eu aprendi, por exemplo, que você lê um datasheet. Como que você lê um datasheet? Lê quais são as informações pra você saber se um... Você pode substituir um transistor por outro, né? E aí, eu consegui entender... Transistor P, transistor N, né? Com a importância e a corrente e potência que ele suporta, né? Até que eu consegui descobrir que aqueles PA... Quem mexe nessas TVs sabe, né? Aqueles PA, aqueles PB louco lá, você pode substituir por um BC338 e 327. 328. 337, 327, 338 e 328. Você pode substituir, não tem problema nenhum. Eles têm a mesma... Respeitando a polaridade, eles aceitam as correntes, aceitam as tensões, então você... Frequência de trabalho. Então, você pode substituir. E aí, eu consegui, então, fazer a televisão finalmente funcionar. E para... Mas, apesar que eu fiquei de... Acho que de 2006 a 2008, 2005 a 2008, sem mexer com eletrônica, nada, zero, né? Porque foi uma época que eu tava na faculdade. E desgasta bastante, né? A faculdade é uma coisa que desgasta bastante. Mas uma... Outra coisa também... Outro privilégio, eu vou dizer até um privilégio, né? Porque isso sim, um privilégio. Como eu fazia essa faculdade, eu tinha acesso à biblioteca. E a biblioteca lá é fenomenal. Tinha livros... Ela é grande e tinha livros muito antigos. Para você ter uma ideia, tem livro da década de 50. Da década de 60. Então, tinha muita coisa sobre valvulados, televisões valvuladas, teorias valvuladas. Como que funcionam os circuitos, né? Valvulados. E também transistorizados, né? Tem muita... Eu consegui ler muita teoria. Livros de teoria. Um livro muito bom que me abriu a cabeça foi um livro do Malvino. Eu acho que talvez quem... Quem é mais enfronhado na parte da eletrônica. Malvino, eu não lembro o nome do... Eu só lembro que o autor era... O nome dele é Malvino. Eu vou pesquisar e falo mais a respeito. Mas é um livro que abre muito a cabeça. Ele fala sobre... É um livro que fala sobre defeitos também em circuitos, né? Que é uma coisa muito difícil de se ver na teoria. Se vê em livros por aí. Defeitos. E lá falava sobre defeitos. E tem muita coisa, cara, que eu uso hoje. Pra detectar defeitos. Desde os simples até os mais complicadinhos, né? Em respeito de circuitos, assim, com transistorizados. Que foi lá que eu peguei. Do Malvino. Foi lendo o livro do Malvino, cara. E sem ninguém me explicar. Sem ninguém me pedir. Eu fui lá e falei... Deixa eu dar uma olhada aqui nesse livro. Falei... Nossa, que legal. E tinha uns negocinhos lá, legal. Tá vendo? E foi... E foi evoluindo. E foi assim que eu... Que eu peguei aí essa parte. De... Dessa expertise, né? E, cara, tem tantas coisas. Ó, uma outra coisa também que me avançou muito nessa parte de eletrônica foi um emprego que eu tive, né? Mais ou menos aí nessa época de 2012. Não faz tanto tempo. Mas eu trabalhava em um setor que fazia manutenção e fazia desenvolvimento de circuitos, né? Então tinha muita teoria, você tinha muita pesquisa, pesquisava muito, fazia muitos circuitos, né? Trabalhava com circuitos integrados específicos, né? Microcontroladores. Tinha que programar microcontrolador. Tinha que prever circuito, testar, sugerir mudanças, né? E aí foi uma época que me evoluiu bastante também nesse quesito aí. Bastante teoria, né? Manutenção. Foi onde eu trabalhei também muito com SMD. Soldei muito SMD, cara. Muito SMD. Troca, tirava, soldava. Porque fazia teste, né? Ah, não. Esse circuito entregado aqui não serve. Vamos por esse outro. Vamos trocar. Vamos colocar outro resistor. Vamos não sei o quê. Ou então vir aparelho com defeito. Tem que trocar. Tem que achar o defeito. Ah, regulador. Tinha vários tipos de coisas, né? Então também é uma coisa que me evoluiu muito, né? E tinha uma equipe lá também muito sensacional. Eu... Então eu peguei muita dessa experiência. Depois também voei, né? Sozinho. Mas foi muito, muito fantástico. Mas é isso, cara. Pra você ver, né? A parte acadêmica minha é pequenininha. Basicamente o curso da ética. Da escola técnica, né? E o Instituto Universal Brasileiro. Um pouquinho de engenharia. Algumas matérias. Então assim, a minha formação acadêmica é bem pouca, tá? Agora a formação prática é muita. Pra você ver, ó. Eu fiquei com a... Consertando essa safarizinha. Que é uma TV... Que eu acho que é a televisão mais simples que tem. De se consertar no Brasil inteiro. Pelo menos no Brasil, né? E eu fiquei... Sei lá, vamos por aí. Oito anos pra consertar, né? Eu fiquei insistindo, insistindo, insistindo. Mas também o conhecimento que eu adquiri com essa televisão. Que eu estudava em todos os lugares. Meu, o negócio... Me levou muito... Me deu uma formação muito sólida, né? Eu pesquisei muito. E é interessante também, uma coisa até que eu esqueci. Que fez muita diferença também na minha... Nessa formação prática. Que fica entre a prática e a teoria, né? Autodidato, assim. É um... E lá nos primórdios da internet. Vamos por aí 2003, mais ou menos. Só pra gente ter uma referência. Tinha um site. Eu não sei. Eu não quero chutar aqui. Mas eu acho que eu sei de quem que é esse site. Internativo até hoje. Que hoje você acha... Você acha esse site, né? Em forma de PDF. Ou em forma... Até de site mesmo, HTML. Em vários lugares. Mas na época era um site mesmo. E HTML. Porque naquela época era tudo HTML. Vinha uma explicação. Vinha uma explicação da teoria. E depois embaixo vinha alguns defeitos pertinentes, né? Ao circuito. Aí você clicava em cima. E te levava pra uma outra página. Com outra explicação. E com outra forma de detectar o defeito. E isso aí também fez muita diferença, cara. Na época. Era um... Era um site. Era um site HTML. Um conjunto de sites que você ia clicando e ia prosseguindo, né? Era assim que funcionava naquela época, né? Que isso aí era... Era a tecnologia máxima da época. Mas é isso. Eu acho que ficou até super longo esse vídeo, né? Muito mais do que eu pretendia. Eu poderia ainda falar muito mais coisas. Mas a questão é essa. Talvez a formação acadêmica é interessante pra você comprovar, né? Que você sabe. É uma forma de você provar que você sabe. Então, se você vai procurar um emprego, Você vai mostrar sua formação acadêmica como uma prova que você sabe. Mas a parte prática... É... A parte que você estuda sozinho, né? E que você pratica é tão importante quanto, né? Eu diria até mais. Porque a teoria, ela embasa a prática, exatamente. Claro, né? Porque é que nem você construir, vai, alguma coisa mais... Da minha área e também mais óbvia de ver. Que nem um prédio. Cara, como que você vai construir um prédio do nada? Você tem que ter a teoria, né? Senão, o que vai acontecer? Você vai ter que tentar... Aí cai. Você tenta de novo, cai o prédio, a casa. Você tenta de novo, cai. Ah, essa aqui ficou boa, né? Essa aqui ficou certa. Então, vamos... Eu já aprendi a fazer uma casa. E se você for fazer lá em Santos, né? Que tá cheio de areia lá no solo, lá. Será que vale a teoria que você conseguiu aqui, né? Sei lá, em São Paulo. Uma vez eu fiz um... E o solo é a coisa que mais tem variação, né? Que nem eu fiz um prédio uma vez aqui em São Caetano. Era difícil até de... De perfurar. Porque o trator, ele gastava... Gastava, né? A lâmina de tão duro que era o solo. Então, será que o prédio... O prédio era um prédio... Foi um prédio, acho que diz, de 20 e tantos andares feito em cima de sapata. Então, será que um prédio desse, ele funcionaria em Santos? A mesma coisa valia pra eletrônica, né? Será que você pode usar um... Um transistor de áudio, né? Pra fazer o horizontal de uma TV? Porque será que serve? Será que dá? Se você conseguir amplificar uma frequência lá, você vai conseguir amplificar uma frequência de um horizontal de uma televisão com o mesmo transistor? Então, tem que saber, né? Quais são as diferenças? Ah, vai dar diferença no ganho? Vai dar diferença na resposta em frequência? O que que... Então, tem tudo que... Só a prática não resolve, né? Ah, não. Eu vou perguntar aqui pra não sei quem que sabe. Então, assim, formação prática também é muito importante e a teoria também é importante. Então, se tiver alguém aí começando, né? Ou quem me fazia essa pergunta antigamente, né? Já sabe que tem que estudar bastante, tá? A televisão, eu diria que é um dos equipamentos mais complexos que tem, né? Pelo menos aqui da parte comum, né? Residencial aí. Eu acho que é um dos equipamentos mais complexos que tem é uma televisão antiga, né? Porque essas televisões modernas também é um processador, né? É um processador, só isso. Uma fonte, fonte processador. Então, mas fica aí, né? E você aí? Eu sei que tem muita gente aí que manja e manja até muito mais do que eu, né? Qual é a formação, qual é a experiência? Você trabalhou muitos anos aí nessa... Eu sei que tem muita gente aí que trabalhou como técnico, né? De eletrônica. Fez algum curso. Como é que era na sua época aí? Tinha curso? Você fazia ou tinha que aprender na prática? Tinha que ter um... Tinha que trabalhar com alguém pra pegar a experiência? Como é que era, né? É um assunto aí que é bem interessante aí pra discutir e pra quem tá começando aí também na área, né? Mesmo de eletrônica, isso também vale pra eletrônica, né? Não é só pra consertar televisão, porque quem sabe consertar televisão também sabe eletrônica, né? Então, mas tá aí. Gostaria muito de ouvir a formação de você aí que tá me vendo aí no outro lado. E eu vou comentando também aí, tá bom, Júnior? Tá bom, turma? Então, valeu aí por ter me aguentado aí todo esse tempo aí e até mais, tá bom? Valeu, um abração. Tchau.